Olá arquivos, fala é o Alston Ferreira e nesse vídeo eu quero iniciar uma nova série aqui para o meu canal na qual eu estarei ensinando a fazer mods para o Minecraft. A versão que a gente estará desenvolvendo é para a versão 1.6.4 e nesse episódio eu quero configurar o ambiente de desenvolvimento. Então, para quem não sabe, eu sou desenvolvedor, eu estou terminando faculdade de desenvolvimento e eu tenho conhecimento em programação. Inclusive, eu tenho um canal na qual eu faço tutoriais de desenvolvimento. Vou deixar até aí na descrição se você não conhece ainda. Por isso, eu vou fazer essa série aqui no meu canal para compartilhar o conhecimento que eu tenho sobre o desenvolvimento de mods para o Minecraft. Então, a gente vai começar com vídeos mais básicos. Com o passar do tempo, a gente vai avançando com o material. Então, esse curso vai exigir de você conhecimento em Java. Eu estarei também durante o curso abordando sobre Java, alguns conceitos. Mas, é requerido que você já tenha um conhecimento prévio. Então, para você que não sabe, mas tem interesse em desenvolver mods para Minecraft, não fique desanimado, pois programar não é uma coisa tão complicada como se parece. Requer que você dedique algum tempo a essa tarefa, como tudo na vida. E Java é uma linguagem consideravelmente fácil de aprender. Ela é bem intuitiva. Nesse episódio, eu quero configurar o ambiente, como eu já falei. E para isso, a gente vai precisar fazer o download de algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai precisar é da ferramenta de desenvolvimento. Ou seja, a nossa IDE. O IDE é um programa na qual possui várias ferramentas para o desenvolvimento. E o Eclipse é um IDE recomendado para o desenvolvimento de mods para o Minecraft. Eu já vou estar explicando, nesse episódio ainda, por que o Eclipse vai ser recomendado. Então, para fazer o download, eu vou entrar aqui no site, que eu vou deixar aí na descrição. Vou vir aqui em download. Escolher a versão aqui, standard. Existem outras versões. Mas, aqui, vamos utilizar essa aqui. Então, basta eu clicar aqui na versão que eu quero. Existe para o Linux, para o Mac OS ou para o Windows. Para o meu caso, o Windows 74 bits. Então, eu clico aqui. Vai vir para essa página. Eu vou escolher aqui. E vai começar a baixar. Só que eu já fiz o download disso. Então, eu vou cancelar. Não vou precisar. Outra coisa que iremos baixar também é o Forge. Só que iremos baixar o Forge na versão instalador. Que é o que utilizamos normalmente para instalar os nossos mods. Então, basta eu clicar aqui. Em fechar a propaganda, ele já vai começar. Mas, eu já fiz o download. Então, eu não vou fazer novamente. Mas, precisamos da versão código-fonte. Ou seja, o Source. Esse S-R-C. Então, clica aqui. Vai vir para essa página também. Basta clicar no botão que vai aparecer aqui. Beleza. Só que, como eu já baixei também essa versão, eu vou cancelar esse download. Pois, eu não preciso. Então, vai ter baixado aqui esses três arquivos. A versão de instalação, que iremos usar no futuro. Não precisaremos nesse episódio. Mas, eu já estou baixando. A versão código-fonte vai estar no arquivo zip. E o Eclipse também vai estar no arquivo zip. Então, eu vou recortar esses arquivos aqui. E vou colocar no diretório que eu deixei reservado. Na qual ficará todos os materiais dos nossos tutoriais. Então, eu vou jogar aqui. Agora, eu vou extrair. Tanto o Eclipse, né? Que é a nossa ferramenta de desenvolvimento. Então, eu clico aqui em extrair. Ele vai vir aqui a pasta Eclipse. Quanto o código-fonte do Forge. Então, eu clico aqui em extrair. Ele vai me dar uma pasta chamada Forge. Então, eu queria explicar três coisas. Uma delas é o que significa o MCP. Que é o Minecraft Coder Pack. Ele é um conjunto de ferramentas para criar os mods para o Minecraft. Então, ele é feito por base. Utilizando o próprio arquivo JAR do Minecraft. Então, foi descopilado. Ou seja, foi passado do código que a máquina virtual do Java entende. Para um código que, no caso, uma pessoa entende. Porque quando a Mojang faz a versão dela do Minecraft. Ele copila e ainda ofusca o código. Para que outras pessoas não façam a engenharia reversa. Só que, na verdade, o Java não é uma linguagem tão segura para esse tipo de coisa. Então, é possível transformar de volta em código para ficar entendido. Só que a Mojang, ela permite fazer isso. No caso, para desenvolver mods. Só que existem alguns critérios que eu estarei também deixando na descrição do vídeo. No site da Mojang tem as regras para criação de mod. Você pode criar, mas tem algumas coisas que você não pode fazer. Outra coisa que eu queria falar. O MCP seria o conjunto de ferramentas para fazer modificação. O Forge, ele é dividido em duas partes. Ele é feito do próprio Forge e do Forge Mod Loader. Porque o que acontecia? Antigamente, quando se fazia mod para Minecraft. Existia incompatibilidade. Por exemplo, uma pessoa fazia um mod e outra pessoa fazia um mod. Só que essas pessoas modificavam as classes do Minecraft. Isso não é uma coisa muito boa de se fazer. Modificar. Porque vai dar incompatibilidade para outro mod que está querendo modificar, por exemplo, a mesma classe. Então, o que aconteceu? Então, juntaram algumas pessoas e criaram uma coisa chamada Forge. Em especial, essas pessoas foram Lex Manus, Eloran e Cipw. Além de outras pessoas também. Mas, o que é o Forge? O Forge é o que permite essa compatibilidade entre os mods. Ou seja, hoje é possível rodar o Industrial Craft com Thermal Expansion, com Town Craft, com etc. Porque, justamente, existe um cara lá que está ditando as regras de como vai ser essa comunicação. De como vai ser essa modificação do Minecraft. Então, o Forge é dividido em duas partes. A primeira parte é o próprio Forge, que aí vai estar lá o All Editionary. Vai estar lá a parte de líquido. Vai ter todo um API para criar líquidos. Se eu quiser criar líquidos novos. Vai ter um monte de funcionalidade que é para, justamente, criar essa compatibilidade entre os mods. Mas, uma segunda parte do Forge também. Que é o Forge Mod Loader. O Forge Mod Loader é o conjunto de classes que faz com que carregue o mod. Então, além de ter o cara que está lá preocupado com a compatibilidade entre esses mods. Vai ter um cara que é responsável por carregamento dos mods. Então, se perceber, quando a pessoa abre o Minecraft. Estão lá listados todos os mods que estão sendo carregados. E aí, quem está cuidando disso é o Forge Mod Loader. Então, entendido esses três caras, o Forge Mod Loader e o MCP. Quando extraímos o Forge, ele contém algumas pastas. Uma delas é o Forge Mod Loader. Ou seja, o FML. E se eu abrir aqui, vai ter alguns arquivos. Mas, o Forge, que é nessa pasta aqui. Ele vem em uma versão que não é permitido ainda eu criar os mods. Pois, como vimos, precisamos do MCP para criar os mods. Então, dentro daqui da pasta do Forge, existem vários arquivos. Mas, eu tenho um arquivo aqui para instalação. Eu tenho a versão para instalar no Windows. Que é essa aqui, o install.cmd. E a versão para instalar no Linux. Então, no meu caso, eu estou com o Windows. Eu vou clicar aqui, o install.cmd. Ele vai abrir aqui o cmd. E vai começar a fazer download do MCP. Que é uma coisa que eu expliquei para vocês agora. Então, ele vai começar a fazer o download. Vai começar a configurar algumas coisas. Vai demorar aqui algum tempo. Então, quando finalizar essa tarefa aqui. Que vai ser um pouco demorada. Eu volto aqui para mostrar o resto para vocês. Então, voltando aqui. Depois de um longo tempo. Eu acredito que isso vai demorar um bocado. Pois, ele vai pegar todas as dependências do Minecraft. Vai pegar, no caso, as bibliotecas. Vai pegar o arquivo já. E vai instalar o MCP. Ele vai fazer o download dos arquivos do Minecraft. E vai instalar o MCP. Que consiste em pegar o arquivo. Pegar o arquivo já. Descopilar. Desofuscar. E aplicar os patches. Então, é uma tarefa um pouco demorada. É muita coisa. É tanta aqui que já não está mais nem aparecendo. Essa parte de cima. Então, ele finalizou aqui. Pressando qualquer tela para continuar. Então, ele vai finalizar e fechar. E apareceu alguns arquivos. E apareceu uma pasta chamada MCP. E é ela que estaremos interessada. Ela justamente é o MCP. O Minecraft Coder Pack. Como eu falei. O Eclipse é uma ferramenta. Extremamente recomendado. Principalmente se você está iniciando. Com mods no Minecraft. Pois, já existe uma pré-configuração. Para o Eclipse. Então, dentro da pasta do MCP. Existe uma pasta chamada Eclipse. E nela já existe um projeto. Então, eu vou copiar essa pasta aqui. Esse diretório. Copiar o caminho. E vou voltar para a pasta dos tutoriais. E nela, vou abrir aqui o Eclipse. Perceber aqui que o Eclipse é um programa. É XE. No caso, se você estiver utilizando para o Linux ou para o Mac. É diferente. Mas vai ter aqui o principal. Que é o Eclipse. Então, se você abrir aqui o Eclipse. Ele vai abrir um programa. E o Eclipse trabalha com uma coisa chamada Workspace. Workspace. Workspace é um local onde vai estar todos os projetos. Então, no MCP já vem pré-configurado o Workspace para o Eclipse. Foi justamente aquele caminho que a gente copiou e vai colar aqui. Então, no Workspace vai justamente dar o caminho lá do Eclipse. Da pasta Eclipse. Dentro da pasta MCP. E quando a gente abrir aqui. Clicar em OK. A gente vai vir para o Eclipse com um projeto do Minecraft. Se eu clicar aqui nessa setinha para explorar. Existem algumas coisas já que já foi o que veio configurado. É justamente nesse projeto que iremos desenvolver o mod. Existem algumas opções. Eu poderia criar outro projeto. E nesse projeto eu incluí esse outro projeto. É uma opção também. Mas, para facilitar aqui o entendimento. Vamos utilizar esse método. Ou seja, vamos utilizar o projeto que já vem configurado no MCP. Então, nesse projeto existe aqui o código fonte do MCP. Se perceber, cada um desses é um pacote. E cada pacote corresponde a um diretório. Ou seja, se eu vir aqui na pasta do MCP. Existe um diretório chamado Source. E no Source existe um diretório chamado Minecraft. E, se perceber, existe essa pasta chamada CIPW. E dentro da pasta CIPW tem uma pasta chamada Mods. Dentro do Mods tem uma chamada FML. Justamente é o caminho. Ou seja, é um pacote. Esse é um conceito de Java. Então, deixa eu voltar aqui. Então, se perceber, esses pacotes estão aos montes aqui. Existe uma forma de modificar isso no Eclipse. Basta clicar aqui nessa setinha. E eu mudo a representação dele. O modo que está é flat. Eu vou botar no modo hierárquico. E aí, agora está como se fosse pastas. E agora fica dessa forma. Se eu vir aqui, por exemplo, em CIPW. Já vai estar o Mods FML. E já vai estar os pacotes que estão dentro desse outro pacote. Então, se perceber, dentro desses pacotes, existem alguns pacotes principais. Um deles é o do Forge Modloader. E o outro é o pacote Net. Que corresponde a o Minecraft e o Minecraft Forge. Então, dentro do Minecraft, é onde vai estar tudo do código do Minecraft. Tudo que você imaginar que existe no Minecraft Vanilla, vai ter aqui nesses caras. Pois é ele que representa o MCP. Então, por exemplo, se eu vir aqui no bloco. Vai existir uma classe chamada o Bloco Anvil. Então, aqui nessa classe, Bloco Anvil. Vai ter todas as definições do bloco que representa o Anvil. Lá no Minecraft. E se eu vir aqui, por exemplo, do Pressure Plate. O Bloco Base Pressure Plate. Vai ter uma classe que representa todas as funcionalidades bases. Então, essa pasta Minecraft representa o MCP. O código-fonte do MCP. Essa Minecraft Forge representa o próprio Forge. Então, aqui vai ter a parte do All Dictionary que eu tinha falado. A parte do Líquido também. Vai ter toda uma API aqui para Líquidos. Vai ter os eventos do servidor. Existem várias coisas que iremos utilizar no futuro. Por enquanto, deixa aqui. E essa parte aqui é a parte do Forge Mod Loader. Ou seja, é o que permite carregar os mods. Então, nesse vídeo eu quero deixar em aberto para que você explore essas pastas. Olhe os códigos. Olhe, por exemplo, como é que é feito um bloco no Minecraft. Por exemplo, se eu abrir esse bloco aqui. Vai ter uma parte que tem um bloco de Obsidian. Aqui, ó. Lava, Ori, Obsidian. Localizei ela aqui, ó. Então, ela é uma instância da classe bloco Obsidian. Que é essa aqui. Então, nessa classe bloco, ela tem todos os blocos do Minecraft. Do Vanilla. Eu quero que vocês dêem uma explorada. Dêem uma olhada como é que tem as classes. Como é que estão dispostas. Por exemplo, qual pacote está a tal classe. Por exemplo, no pacote Comandos. O que é que tem? Dá uma olhada como é que funciona. Vê como, por exemplo, aqui na parte de Word. Tem a parte de Bioma. Tem a parte dos Chunks. Então, tem todo o código aqui do Minecraft. Então, é uma base de conhecimento muito grande. Para se você também quiser aprender Java. Aconselho que você olhe essa pasta net. Que vai ter o Minecraft. Vai ter o Forge. E aconselho aqui você olhar também o Forge Modeloader. Que nos próximos episódios estaremos utilizando essas classes. Eu quero agora simplesmente rodar o nosso projeto. Ou seja, executar o nosso Minecraft. Então, para isso eu clico aqui em Run. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai copilar o código do Minecraft. Vai copilar o código do Forge. E vai transformar num arquivo Java. Para ser executado pela máquina virtual do Java. Se eu clicar aqui. Ele vai começar a aparecer o que aparece no console. Mesmo do Minecraft. Quando eu vou lá na abinha de desenvolvimento. Ele aparece essa parte. E se perceber. Iniciou aqui o Minecraft. Se eu clicar aqui em Mods. Vão ter três mods. O MCP. O Forge Modeloader. E o Forge. É justamente. Então, se eu clicar aqui em Single Player. Eu posso jogar o Minecraft aqui tranquilo. Percebe que eu tenho como se fosse uma versão. Que eu não preciso logar. Só que ela tem algumas perdas de desempenho. Porque eu estou num ambiente de desenvolvimento. Desse vídeo era mais para deixar em aberto. Vocês dar essa explorada. Entender como configura o ambiente. E no próximo vídeo eu pretendo ensinar um pouco de Java. Pois a gente vai precisar muito de Java. Para fazer aqui os mods para o Minecraft. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. E eu conto muito com o apoio de vocês. Pois esses vídeos são um pouco trabalhoso para fazer. Pois requer que eu prepare o material para mostrar aqui para vocês. E quem sabe no futuro a gente não crie um grupo para desenvolver, por exemplo, um mod. Junto aqui com os inscritos. Se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, beleza. Pode clicar em não gostei. Contanto que você diga o motivo. Compartilhe nas redes sociais. Vai ajudar bastante. Se você gostou muito, adiciona os favoritos. Se você quiser ver mais vídeos como esse. Se inscreva no canal. Então, até mais.